Salve rapaziada, mais um vídeo no canal, bem-vindo, hoje mano, vamos colar no show do Kendrick, Kendrick Lamar, vai fazer um show aqui em Dublin, mano, comprei o ingresso em abril, hoje é novembro, e é o grande dia, mano, vamos que vamos, mano, tô muito animado, porque, velho, praticamente o meu primeiro show de um artista foda, internacional, tá ligado, o Brasil nunca quer poder colar, mano, muito caro o ingresso, mas aqui é possível, vamos que vamos, o bagulho vai ser mil graus, bora lá. Rapaziada, tô aqui na triarena, vou mostrar o palco pra vocês, mano, o bagulho é ali embaixo, mas eu não vou ficar lá na multidão não, vou ficar no assento aqui, vou descobrir meu lugar ainda, lancei uma brejinha aqui, mano, e o bagulho aqui é careza, hein, 6, paguei 6,80€ na punch da Heineken, a Heineken é mais cara que eu já comprei na minha vida, mas vamos lá, mano, o bagulho aqui é mil graus, a experiência é chave. Isso aí, rapaziada, o show vai começar logo menos, na real, mano, vai demorar uma cortinha, porque nós acabou de chegar, nós veio mais cedo e tá vazio ainda, e é isso aí, mano. E aí Luz Dessera, luz Dessera, Luz Dessera, Luz Dessera, Luz Dessera Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 É, nós estamos juntos Até a próxima Se inscreve no canal Deixa seu comentário aí Curte E compartilha E é tudo nosso Tamo junto Até o próximo vídeo Falou Bom voyage Música 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 Obrigado.